É linda a nossa união Amor, debaixo d'água a gente faz amor Vou tomar uma gelada pra tomar o calor Comemoradas anos de amor Te ouvindo falar, só eu te quero, só eu Te adoro, só eu te amo, só eu, só eu Quero colo, amor Quero colo, colo no seu corpo No fundo de quintal, só pra contrariar Vem, queso, catinguelê, peito, role, sambacá Na rap e na malícia, o sambalão Nossos corpos morenos que bebem seu dano Pagode é papo dez, cada teu brasileiro Minha cara, metade é odiando meu tempero No teu molejo, sua negra e teu dia só bambá Você fora de fé, exalta samba Samba No fundo de quintal, só pra contrariar Vem, queso, catinguelê, peito, role, sambacá Na rap e na malícia, o sambalão Nossos corpos morenos que bebem seu dano Pagode é papo dez, cada teu brasileiro Minha cara, metade é odiando meu tempero No seu molejo, sua negritude é só bambá Você fora de fé, exalta samba Samba Quero cor Amor Quero cor Cor no seu truco Amor Só eu te quero Só eu te adoro Só eu te amo Só eu, só eu Quero cor Amor Amor Quero cor Cor no seu truco No fundo de quintal, só pra contrariar Vem, vem, queso, catinguelê, peito, role, sambacá Na rap e na malícia, o sambalão Nossos corpos morenos que bebem seu dano Pagode é papo dez, cada teu brasileiro Minha cara, metade é odiando meu tempero No seu molejo, sua negritude é só bambá Você confere no chão, exalta samba Samba, samba Samba, samba É isso aí É isso aí Dança comigo então Na boquinha da garrafa Valeu, raio de luz Chocolate sensual Valeu, vestiço Na arte popular Esse é um abraço Esse é um abraço então Em homenagem De Claudinho Mochecha A todos aqueles que exaltam O samba e o pagode A todas as gatas lindas Que vão pro samba E mostram toda a sua sensualidade É lógico Um abraço a todos os bambas Que fazem do samba Um verdadeiro cardápio brasileiro Alegria de viver Fui!